Agora com você de casa, 991 11 14 43, manda sua mensagem falando se você economiza ou não. Quanto você economiza do seu salário? Quantos por cento, Mamonê? Eu nunca vi você de casa, um sujeito tão pão duro, digamos, tecnicamente falando, é econômico. O sujeito consegue guardar 90% do que ganha. Não compra pão, só toma café na empresa. Então, se bobear, só tomava banho na empresa. É que a empresa não permite isso aqui. Para dar uma carona da gente de moto ou de carro, calcula direitinho quanto que gasta. Quanto custa um litro de gasolina, Mamonê? Aí eu não sei o preço, eu mando lá, coloco 50. Só põe 50 também, viu, Mamonê? Eu tenho um amigo que colocou, abasteceu uma vez, o cara falou assim, não, a gasolina é 5,49. Não, lá no outro, põe 5,47. Pode tirar, mandou tirar um litro. Mandou. O cara foi fazer sucção, o cara falou assim, não, pode deixar, pode ir embora que você é gasolina. Manda para mim aqui no WhatsApp, 9911-1443. Como que é a sua educação financeira? Você manda bem? Eu estou precisando ajustar isso aí, viu, Jairão? Você economiza bem, Jairão? Oi, Nico, eu sou o Ketley, boa tarde, estamos aqui ligadinho. Eu, meus filhos Renan, Rian, o Ryan e Kaysom. Juntos com meu esposo Kennedy, só nome difícil lá, hein? Ó, Ketley, casada com Kennedy. São pais do Renan, Rian e Kaysom. É, lá só nome difícil. Você podia morar lá, né, Moniê? Pode ser adotado por eles, hein? Próxima! Boa tarde aos nossos queridos telespectadores. Hoje venho até aqui para parabenizar o meu amado adorado e sobrinho, Matheus. Grande Gouveia! Pessoa que tem enorme consideração e considera como filho. Matheus, desejo muita felicidade, saúde e bênçãos em sua vida. Que Deus possa sempre nortear seu caminho. Te admiro demais. Um grande abraço. A tia te ama. Beijos! Eu vou aproveitar para homenagear o Gouveia. Filho do meu amigo Carlos Henrique Werneck. É, filho da dona Raquel. É. O Matheusinho. Irmão da Carol. Pode falar também que ele é... Vai envelhecer ele demais, Dani? Falar que ele é titio da Sofia? Vai não, né? Ah, ele... O jovem está estudando publicidade e propaganda. É o Matheusinho. Esse é fera. Grande Gouveia! Tamo junto, atleticano roxo esse. Obrigado, viu, Dani? Boa tarde, meu amado. Em Cristo. Sábado eu fui em um aniversário e lembrei de você. Mas por quê? Hã? Ah, porque se vira docinho... Eu não como docinho, não. Só a parte do salgadinho. Ah, eu gosto. Deixa eu ver. Lembrou de mim? Não sei o que lá, lá. Sábado eu fui no aniversário e lembrei de você. Ah, teve dancinha. No aniversário? Olha isso. Pode dançar, Jairão? Os negócios que dançam aqui? Hã? Pode dançar no aniversário? Que... Quem? Pode dançar no aniversário as músicas que eu danço aqui? Ah, o Felipe liberou. Que papai do céu te abençoe sempre e sua equipe. O Anderson Fernandes de Iguaçu e Patinga. Estão turizando. O diretor falou aqui. O diretor não, desculpa. O editor. Editorzão. Bom dia, meu amigão Nico. Hoje a... Ah, o grande Nick. Meu quase xará. Hoje é aniversário da minha pequena Micaele. Ela faz cinco aninhos de vida. Um grande abraço e um ótimo dia pra você e sua equipe. O Nick, que é nosso colega aqui, né? Capaz da tarde. O MGE. Ele tá fazendo o quê? Ele é o câmara de estúdio agora, do Saulinho? Olha. Ele tá mandando bem, ô País? Ué, então, Lamoniê, você abre o seu olho, hein? Alô, Nick. O BG tá na área. Parabéns pra sua filha, Micaele. Cinco aninhos. Que moça linda, hein? Deus faz milagre mesmo, né? Já pensou se essa menina puxa o pai dela? Hein? Deus é bom o tempo todo, né, vó? O tempo todo Deus é bom. Um beijo pra ela. Linda, linda, linda. Valeu, Nick. O Nick tá sempre com a gente aí. Nosso Deus! Boa tarde, dobradinho. Boa tarde, Nico. Vamos almoçar uma dobradinha? Vamos? Uma, duas. Tem várias dobradinhas aqui, ó. É aqui no Tumalino. Um abraço de Pedrolina. Olha só. Não. A dobradinha tem que ter... Tem que ter a linguicinha em veículo, né, fi? Nó, esse trem tá bonito, hein? Boa tarde, Nico. Manda um abraço. Manda um abraço pro Arthur Caíque, do Barri Pê. Ele adora o seu programa. Até converso com você na televisão. Olha o Arthur Caíque lá. Conversa comigo, ó. Alô, Arthur. Ô, Arthur. Fala, Arthur. Fala, Arthur Caíque. Tamo junto. Olha que foto top, rapaz. Próxima. Aí sim, hein? Aí é raiz, fi. Você que fica tomando leite de caixa de leite aqui, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um alô aqui pra nós, hein? Felisburgo. Sou seu fã. Manda um abraço aí pra Carolina. Fala que adoro ela. Aí, Carolina. Olha o Davi aí, ó. Aí põe a mão na massa, hein? Eu não sei. Se me soltar ali, eu não sei tirar nada de leite. Você sabe, Jairão, ordenhar? Sabe. Jairão sabe tudo.